Senhora Presidenta, Vanessa Grazoutin, que preside a mesa nesse momento, senhoras e senhores senadores, em especial o senador João Duval, agradeço a sua gentileza, a sua vaga para falar nesse momento, senador. Nós temos uma reunião em Porto Velho, às 13 horas, o voo sai agora às 10h20. Eu agradeço a sua gentileza, aliás, não somente de hoje, mas de sempre. A excelência é um gentileza e a gente fica muito contente de tê-lo no nosso PDT. Senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, essa foi mais uma semana em que trabalhamos muito aqui no Estado Federal e nas demais esferas do poder público aqui em Brasília, em prol do nosso Estado de Rondônia, alcançando resultados importantes para a população do nosso Estado, para a nossa infraestrutura e para a economia do Estado de Rondônia e para a economia do nosso país. Logo na segunda-feira, tivemos a assinatura do convênio entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Porto Velho e o Ministério da Justiça no programa Crack é Possível Vencer. Essa iniciativa fantástica do Governo Federal, com a participação da sociedade civil, dos Estados e municípios, no combate a essa droga, que é uma das mais violentas e que está acabando com a vida de milhares de jovens, não só em Rondônia, mas em todo o nosso país. Nós precisamos nos unir, fazer com que haja uma ação unificada da União, dos Estados e dos municípios, envolvendo também a sociedade organizada para nós enfrentarmos esse problema. Somente assim, nós temos a possibilidade de vencer essa batalha. Somente juntos e, principalmente, com o apoio das famílias, das pessoas que possam estar tendo dependência dessa droga, que é um mal realmente muito grande, é que nós vamos poder conseguir avançar e vencer essa batalha no nosso país, principalmente no nosso estado de Rondônia. O programa Crack é Possível Vencer dispõe de R$ 4,1 bilhões para repasse de recursos ou aplicação direta em ações de combate ao crack nos Estados, informou o ministro José Eduardo Cardoso. Além de uma série de medidas de assistência aos usuários de droga, Cardoso prometeu um duro enfrentamento do tráfego, inclusive nas fronteiras do país, para que o programa apresente os resultados esperados pelo governo federal. Há muito tempo venho somando esforços em iniciativas de combate à droga, principalmente na prevenção do uso de drogas pelos adolescentes e jovens, pois é quando as drogas passam a ser, além de um grande problema social, uma questão de saúde pública. Por isso, em 2010, lançamos a campanha Saúde Sempre, Droga Jamais, juntamente com o Conselho Estadual de Entorpecentes, o CONEM, de Rondônia e de diversas entidades e voluntários do nosso Estado, para chamar a atenção das crianças, dos jovens, dos adolescentes e dos pais também, para que esse problema que ameaça a família e toda a sociedade. Portanto, a implantação do programa Crack é possível vencer na capital de Rondônia e em todo o Estado, renova a esperança de que podemos sim vencer essa guerra contra as drogas. Destaco aqui a iniciativa da Prefeitura de Porto Velho, nas pessoas do prefeito Mauro Nazif, do vice-prefeito, o pedetista Dauto de Franco, de buscar o apoio do governo federal para enfrentar o problema das drogas na capital do meu Estado. Assim como o esforço do governador Confúcio Moura e do secretário de Segurança e Defesa e Cidadania, Marcelo Nascimento Bessa, que desde o início participaram da formulação desse programa no Ministério da Justiça. Tanto é que Porto Velho foi a primeira capital do país a assinar o convênio com o governo federal nesse programa. O aporte gerado pelo programa, com as duas bases móveis para policiamento e 40 câmeras de vigilância para instalação em áreas urbanas de risco da cidade, já chegaram em Porto Velho. Áreas importantes, como o próximo das escolas, serão instaladas estas câmeras que, são da maior importância para auxiliar as nossas polícias. Além disso, o Ministério da Saúde deverá aportar recursos para o custeio dos centros de atenção psicossocial, álcool e drogas, os CAPES, em todo o Estado, para atender a dependentes químicos e pacientes com transtornos mentais. Em todo o Brasil, serão atendidas 112 unidades de CAPES com o repasse de R$ 230 milhões para custeio e melhorias nessas estruturas. O governo vai repassar ainda, neste ano, valores para o financiamento de 270 comunidades terapêuticas em todo o país para atuarem no atendimento de viciados. Esse é o caminho. É o caminho que estamos trilhando desde 2010, quando iniciamos a nossa campanha Saúde Sempre, Droga Jamais, que é o caminho do enfrentamento dos entorpecentes com ações de repressão, de educação, de saúde e de tratamento aos usuários e dependentes químicos. Creio que agora todos os municípios do nosso Estado poderão aderir ao programa CRAC é possível vencer, pois é necessário o empenho conjunto de toda a sociedade para combater as drogas e reforçar os valores e os princípios da juventude. Nossos jovens, nossas crianças são o nosso futuro. Eles merecem esse nosso empenho, esse nosso trabalho. Nesta quarta-feira, também, estivemos juntamente com o secretário da Agricultura do nosso Estado, Evandro Padovani, juntamente com o ministro da Pesca e Aquicultura, nosso colega, senador Marcelo Crivella, onde conquistamos seu apoio para a atividade econômica que mais cresceu em Rondônia nos últimos dois anos, que é a psicultura, que nesse período saltou de uma produção de 15 mil toneladas para quase 50 mil toneladas ao ano. Apresentamos ao ministro o pedido de repasse da estrutura do Terminal Pesqueiro de Porto Velho, que hoje é do Governo Federal, para a gestão do Governo do Estado, no que fomos prontamente atendidos. Além disso, o Ministério da Pesca também vai liberar um milhão de reais para que o Governo do Estado possa realizar as reformas e melhorias para que esse Terminal Pesqueiro possa funcionar também como um frigorífico e a agroindústria de beneficiamento pescado, para que possamos produzir hambúrgueres de peixe e introduzir essa dieta da merenda escolar em todo o Estado de Rondônia, além de podermos exportar peixe para outros estados e também para outros países. Como bem colocou o ministro, durante a audiência, Rondônia é um colosso na produção do pescado e em breve se tornará o maior produtor do país. Temos todas as condições climáticas de água, de solo, bem como estamos trabalhando no aperfeiçoamento das condições técnicas e científicas para o desenvolvimento da atividade. Nesse sentido, o apoio do Ministério da Pesca para a instalação do Centro Tecnológico de Psicultura no campus da Universidade Federal de Rondônia, a UNIR de Presidente Médicos, será de grande importância para o desenvolvimento desta atividade e da economia do nosso Estado de Rondônia. Sem esquecer que também assumimos compromisso em apoiar as iniciativas das cooperativas, associações rurais, produtores e empreendedores na construção de tanques para a criação de tambaqui, pirarucuto, cunaré e os mais cobiçados peixes da Amazônia. Não esquecendo também das colônias de pescadores, que nós temos uma atenção especial em ajudá-los para que possam integrar todo esse programa de desenvolvimento do pescado no nosso Estado, principalmente na região de Porto Velho. Outro assunto que tratamos com o secretário de Agricultura de nosso Estado foi a questão do preço do milho no Estado de Rondônia. Rondônia tem se destacado na produção de milho, com uma área plantada de 175 mil hectares e produção de 225 mil toneladas, segundo dados divulgados pelo IBGE, para o período de 2012 e 2013. Houve um ganho de 26% na produtividade média do milho em Rondônia, sem o aumento da área plantada. No entanto, os produtores vêm reivindicando, desde o ano passado, o realinhamento do preço mínimo do milho em Rondônia, pois o preço atual é de R$ 13,56 a saca em Rondônia, enquanto o valor pago pela Conab aos demais Estados da região Norte é de R$ 21,6 a saca. Para a região Norte e a cidade de Rondônia, o preço mínimo foi reajustado em 4% em 2013. A pergunta que fizemos ao Ministério da Agricultura e para a Conab é exatamente essa. Por que Rondônia, que tem todo o seu território na região Norte, não recebe o preço mínimo pago aos demais Estados da região Norte? No ano passado, já protocolamos ofício ao Ministério da Agricultura, fazendo exatamente essa pergunta e cobrando o realinhamento do preço mínimo e até agora não tivemos resposta alguma. O custo da produção de milho em Rondônia, segundo cálculos da Embrapa, gira em torno de R$ 830,00 por hectare, o que dá uma média de R$ 17,00 a saca de 60 kg. O milho de Rondônia, que é de excelente qualidade, é comercializado diretamente com as empresas do setor ao preço de R$ 18,50 a R$ 24,50. No entanto, o preço mínimo pago pela Conab para a formação de estoque não é atrativo. O problema é que essas empresas levam o nosso milho para fora de Rondônia e ficamos sem estoque para o consumo interno, para alimentar o nosso rebanho bovino de aves e suíno, conforme nos informa o secretário da Agricultura, o senhor Evandro Padovani. Por isso, insistimos na proposta que o Mapa, por meio da Conab, compre parte da produção rondoniense de milho e mantenha esse estoque nos silos do Estado, para servir o nosso mercado, o mercado de Rondônia. Não podemos ter essa diferença de preço mínimo para o milho entre os Estados, ainda mais considerando que os custos de produção em Rondônia são maiores do que nas regiões sul e sudeste. Outro assunto que trago para o conhecimento da população de nosso Estado diz respeito ao Programa Luz para Todos, do Governo Federal, que tem sido de grande importância para levar energia elétrica para a área rural e para os rincões do nosso Brasil, mas que está em débito com o nosso Estado de Rondônia. A energia elétrica é um elemento fundamental para o produtor rural permanecer no campo, produzindo com qualidade e conforto para a sua família, evitando assim o êxito rural. No entanto, em muitas localidades rurais de Rondônia, os nossos agricultores perdem a produção de leite pela falta de energia para tocar com segurança os tanques de resfriamento. Transportam o leite para os laticínios em galões sem qualquer resfriamento, porque não há energia elétrica para manter o produto resfriado. A bancada federal de Rondônia já se reuniu com o presidente da Eletrobras, o doutor Marcos Madureira, que informou que a previsão em Rondônia era de 40 mil ligações e que já foram efetuadas 73 mil, mas que ainda são necessárias pelo menos mais 13 mil ligações. Na próxima semana, novamente, a bancada irá cobrar as providências para que a Eletrobras dê continuidade nas ligações do Luz para Todos em Rondônia. Entendo que um Estado que tem duas grandes usinas elétricas no Rio de Madeira em construção não pode se privar de energia elétrica para a nossa população. No final de julho, os moradores da comunidade de Jaci Paraná, distrito de Porto Velho, que fica a cerca de 120 quilômetros do centro da capital de Rondônia, promoveram manifestações em protestos contra a falta de atenção do poder público e das empresas responsáveis pela construção das usinas de elétrica no Rio Madeira, que não estariam cumprindo o cronograma de compensações sociais e ambientais. Os manifestantes apresentaram uma extensa pauta de reivindicações ao Governo Federal, também ao Governo do Estado e ao Governo Municipal, e às empresas construtoras das usinas. Entre as reivindicações estão a instalação de um hospital de obstetrícia, delegacia e banco, além de saneamento básico, coleta de lixo e água. Os moradores pedem também a pavimentação das ruas e uma investigação do Ministério Público nas obras de compensação ambiental e social das usinas do Madeira, visto que algumas não foram executadas ou estão com o cronograma atrasado. A preocupação dos moradores com os impactos das obras aumentou após a ANEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, ter autorizado mudanças nos projetos originais de construção das usinas para ampliar a capacidade de produção de energia no complexo hidrelétrico. Com isso, a usina Santo Antônio poderá aumentar a cota do seu reservatório em quase um metro, o que vai ampliar a potência da usina em cerca de 420 megawatts. A ANEL também analisa a possibilidade de aumentar a cota da usina de Giral, o que está em análise e depende de um acordo com o governo boliviano. Diante dessas possibilidades, os moradores de Jacipo Paraná temem que a comunidade possa ter uma área maior sendo alagada pelo reservatório das usinas hidrelétricas e cobram explicações do governo e dos consórcios construtores. Os moradores querem saber se haverá novos atingidos e novas remoções. Eu entendo que é uma medida importante. Se nós pudermos aumentarmos a produção de energia elétrica nessas duas obras, eu entendo que é importante que aconteça, mas que nós tenhamos cuidado com o aspecto ambiental e com os efeitos colaterais em relação às pessoas que moram ao longo da barragem, para que elas tenham uma atenção especial com os nossos moradores de Jacipo Paraná, nos assentamentos de Jornadark, etc. Mas nós somos a favor do aumento desta produção de energia elétrica. Nós temos que aproveitar todo o potencial para gerarmos energia, mas nós temos que cuidar dos efeitos que isso pode trazer para com as pessoas que moram ao longo da beira do Rio Madeira, no município de Porto Velho. O distrito de Jacipo Paraná concentrou a maior parte dos trabalhadores que se deslocaram da região de Porto Velho para a construção das barragens do Madeira, além de ser atingido pelo reservatório das duas hidrelétricas. Em cinco anos, a população de Jacipo Paraná saltou de 3 mil para 20 mil habitantes. Situação semelhante vivem os moradores do assentamento rural Joana d'Arc, atingidos pelas obras das usinas Santo Antônio e Giral. Eles também se reuniram no final de julho com o INCRA, com a Santo Antônio de Energia e com os Ministérios Público Federal e Estadual, entre outras instituições, para discutir o pagamento de indenizações das famílias afetadas pelas obras e ampliação das compensações sociais. Os assentamentos alegam que os impactos são maiores do que os previstos, visto que escolas foram desativadas, estradas foram submersas pelas águas do rio, que avançou para o interior da comunidade, entre vários transtornos relatados pelos agricultores. Os técnicos do INCRA estão em campo realizando levantamentos sobre os possíveis impactos, cujo trabalho está em fase de conclusão e o seu relatório final deve ser entregue no próximo dia 10 de agosto. Portanto, enquanto a população atingida pelas barragens luta pelos seus direitos, visto que as compensações sociais e ambientais não foram suficientes para mitigar os impactos causados pelas barragens, os consórcios se preocupam mais com a elevação da cota para ampliar a produção de energia elétrica. O aumento da capacidade de geração de energia pelas duas elétricas é uma coisa positiva para o nosso país, que precisa dessa energia para estimular ainda mais o crescimento e o desenvolvimento econômico do nosso país. No entanto, até o momento, nem as duas usinas, nem a ANEL procuraram o Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Porto Velho ou a Assembleia Legislativa ou a Bancada Federal do nosso Estado para rediscutir os impactos ambientais e sociais das obras, bem como as possíveis compensações financeiras que deverão ser feitas, os chamados royalties, para o Estado e para a Prefeitura Municipal de Porto Velho. Temos que considerar que a comunidade ribeirinha, os pescadores, os assentamentos rurais, os agricultores que tradicionalmente plantavam nas áreas de influência da barragem já foram enormemente atingidos por esse empreendimento, o que será agravado com a ampliação do lago. Está clara, mais uma vez, a falta de diálogo entre os empreendimentos e da própria ANEL com a comunidade portovelhense e com a sociedade rondonense que tomam conhecimento dessas decisões somente por meio dos jornais. Esperamos que, pelo menos, esse diálogo venha a acontecer nos próximos dias e que possamos rediscutir os programas sociais, o percentual dos royalties, bem como o repasse de ICMS, que, pelas regras atuais, será todo destinado para os Estados compradores ou consumidores e o Estado produtor não receberá um centavo do ICMS gerado por essas usinas no Estado de Rondônia. Nesse sentido, vamos apresentar requerimento às Comissões de Agricultura e Meio Ambiente para a realização de uma audiência pública do Senado Federal em Porto Velho, para que possamos debater com a comunidade, com o Poder Público e com as empresas o melhor encaminhamento para esses problemas. Hoje, as obras estão sendo concluídas e os postos de trabalho no canteiro de obras estão se fechando. Nesse contexto, o caos social se intensifica com a diminuição do comércio e dos empregos diretos e indiretos, que atraíram milhares de pessoas à região. Não é isso o que queremos. Precisamos fazer com que o ciclo energético seja permanente. Nossa expectativa é que o aporte de grandes volumes de recursos do Governo Federal, nas usinas do Madeira e na cidade de Porto Velho, possam criar as condições para consolidar um modelo de desenvolvimento sustentável para o nosso Estado de Rondônia, principalmente para a nossa capital de Porto Velho. Um modelo de desenvolvimento que não dependa mais de nenhum ciclo econômico, mas que se sustente com o uso sustentável de nossas riquezas naturais e com a força de trabalho e a criatividade de nossa gente. É por isso que apresentei uma proposta de emenda à Constituição que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, propondo que o repasse do CMS da comercialização de energia seja feito também nos Estados produtores de energia e não somente nos Estados consumidores, como ocorre atualmente. Rondônia, que agora passa a ser no Estado exportador de energia, não poderá arcar com os pesados impactos sociais e ambientais das usinas sem ter uma contrapartida permanente pela comercialização de energia elétrica produzida com a força das águas do Rio Madeira. Porto Velho é quem mais está sentindo esses impactos e ainda não recebeu uma contrapartida à altura. Por isso, defendo que parte do imposto fique na origem. Creio que, dessa forma, vamos construir um ciclo duradouro de desenvolvimento para a nossa capital e para o nosso Estado de Rondônia. A vinda dessas duas obras para o Estado de Rondônia foi importantíssima para o crescimento, para o desenvolvimento do Estado de Rondônia e da região amazônica e também para o nosso país. Mas nós esperamos que essas compensações aconteçam de uma forma mais rápida, para que a população possa sentir o efeito das compensações. Nós estamos dando uma contribuição muito grande, senador Jorge Viana, que preside essa sessão, para o nosso país. Rondônia, com a construção dessas duas usinas, se sente confortável e feliz por poder contribuir para a geração de energia elétrica para o nosso país, também contribuindo para o crescimento e para o desenvolvimento nacional. Mas nós precisamos ficar com um pouco desta riqueza no nosso Estado, principalmente na nossa capital, em Porto Velho, que sente muito com a saída das pessoas que estão trabalhando hoje nas usinas, perdem os seus empregos e as famílias ficam sem horizonte de trabalho e nós precisamos dar uma resposta positiva. É por isso que nós precisamos criar um polo de desenvolvimento, um polo industrial no nosso Estado, pautado na pesca, na agricultura, usando as atividades que nós temos, as riquezas naturais que nós temos no nosso Estado, para que a gente possa gerar emprego, gerar riqueza para o nosso município de Porto Velho, para a nossa capital, para o nosso Estado e melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram no Estado de Rondônia, mas principalmente na nossa capital, em Porto Velho. Eram essas as minhas colocações, Sr. Presidente. Agradeço a oportunidade, agradeço mais uma vez ao senador João Durval por ter me cedido o tempo para que pudesse me pronunciar. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento V. Exª, senador Assir Gugax. Ontem mesmo nós estivemos com a Presidenta da República e o desejo da Presidenta é agora andar com a concessão de 7 mil quilômetros de rodovias, são mais de 10 mil quilômetros de ferrovias. Com isso, o Brasil segue dono, mas passa para o setor privado a gestão do serviço. E acho que nós vamos ter aí uma soma, além de portos, que são mais de 40 portos privados que estão sendo implantados, aeroportos também. E não é um processo de privatização, é um processo de concessão, o que é muito interessante, porque com isso o governo tem um papel regulador, estabelece as regras e o setor privado vai fazer aquilo que cabe a ele, que é ser gestor de serviços que não cabe ao governo fazer. No fundo, é uma parceria. É uma parceria e nós esperamos ansiosamente, eu tenho certeza que V. Exª também, pela chegada da ferrovia em Porto Velho, em Rio Branco, que ela possa seguir até o Pacífico. Mas, nesse momento, a chegada em Porto Velho é de fundamental importância, para que depois possa chegar ao AC também. Eu tenho certeza, eu sei que isso faz parte desse plano da nossa Presidenta. Nós conseguimos colocar no PPA 2012 a 2015 a chegada da ferrovia até Porto Velho. Aliás, não a chegada, senador Jorge Viena, mas iniciando em Porto Velho, para que ela venha encontrar com a malha ferroviária brasileira em algum momento. Ao passo que ela começar em Porto Velho, os primeiros quilômetros ela já poderá ser utilizada. Em contrário, nós poderíamos utilizar somente quando ela chegar em Porto Velho. Nós fizermos ao contrário, essa quantidade enorme de caminhões que hoje utilizam a BR-364, poderão já começar a utilizar parte dessa ferrovia. Sem dúvida. Muito obrigado.